De Salvador para Manaus, com José Augusto Souza. Qual a notícia por aí, José? Boa noite. Boa noite. Segundo o último boletim divulgado hoje pela Secretaria de Saúde do Estado, o número de pacientes que testaram positivo para o coronavírus saltou de 11 para 26. Isso entre ontem e hoje. Um dos pacientes está internado na UTI desse hospital público. O quadro é estável. A partir de amanhã, essa unidade hospitalar será exclusiva para o atendimento de pacientes confirmados ou com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. Edu Ribeiro.